Salve rapaziada, seja bem vindo a mais um vídeo aqui no canal Loloz Grandes E hoje eu tô aqui com a Belinha Mau Mau Hum, gostosinho Maelen Um esquisado É isso rapaziada E hoje o vídeo vai ser Quem é mais provável Free Fire Como assim? Quem é mais provável tá a taxa de HS de 100% Aí você chega lá E é isso, tá ligado E ó, fica com o vídeo aí, tamo junto Então galera, vamos lá pras perguntas A primeira pergunta é o seguinte Quem é mais provável esquecer de pular do avião? Eu Mau Mau, não É porque sempre quando eu tô comendo minha coxinha, né Vocês que me conhecem, minha companhia, vocês tá ligado Às vezes eu tô ali comendo minha coxinha e acabo esquecendo de pular do avião É engraçado porque ele é gordo É, faz parte rapaziada E é, então fala Cheiro de pneu queimado Sabe por que também a gente quer? A gente tá conversando com ele, a gente olha pro lado, tá ele Meu Deus, o Mau Mau dormindo Toda vez Em qualquer segundo da vida, mano Meu Deus Não dá, Tropinha, não dá Família, eu sou quase um panda, né Ou um urso, né Eu dou aquela famosa hibernada Sério, Família É tudo questão de se alimentar bem Vamos lá então Então ficou assim O Mau Mau é o mais provável esquecer de pular do avião, né É sim Vamos pra próxima pergunta Olha essa pergunta aqui, cara Quem é mais provável de peidar na cal? Mau Mau Whisky? Não, Mau Mau, Mau Mau Não, Mau Mau direto Eu voto em mim, mano E você vota, meu querido? Não, eu acho que eu votaria no Mau Mau também, parça Não tem como Mau Mau direto, vota no Mau Mau Ah, já dá Direto Você quer Caralho, Mau Mau E ele não Gente, ele peida E finge que foi sem querer Ele tá andando assim Ele fala Opa Opa Faz aí, faz aí, faz aí Bota aí, bota o peidinho aí, editor Essa que tá melhor Foi na verdade não Ó, ó, ó Vem assim, ó Tô andando assim Aí eu venho assim e vou Põe aí, editor Opa Caralho, Mau Boa Olhando, hein Então vamos pra próxima pergunta, rapaziada Quem é mais provável de rir da própria pipocada? Que no caso, né Errar um O rude, o rude Errar um É, errar o rude Um gelo No céu Essas coisas, tá ligado Ah, mano Olha o gelo do Elton De rir da mesma Da própria pipocada Eu dou rage Eu dou rage Você dá rage? Você não ri se você errar? Eu não rio, não Tô ficando nervoso Eu dou rage Eu fico rindo Eu acho que, então, o mais provável é o isso Eu fico rindo, né Fazer uma vez, eu faço o gel do Elton Fico rindo, tio Ué Eu fico rindo, gente Tem que Vou chorar, caralho Fiz que não sou eu Fiz sempre vídeo de que não sou eu Nossa, meu emulador tá bugando Caralho Boa, assim Baseada, na moral Quem tiver um emulador bom Eu não peço por isso Porque ele usa macro, né Família? Não dá Fico descoberto Eu não compactuo com essas coisas Eu não assumo esse BO Vamos pra próxima Quem é mais provável de comprar uma skin cara? Eu mesmo porque eu não ganho diamante de ninguém Eu compro dinheiro Eu compro mesmo Mano, já comprei muito, velho Namor, eu já gastei muito dinheiro Ó, eu vou falar pra você aí, família Meu Deus, cara Bando de burguês, safado Já gastei dinheiro da minha mãe Já arrumei dinheiro em casa Cartão da minha mãe Estourava meu cartão Estourava meu cartão de crédito Estourava da minha mãe Da minha namorada Do meu pai E já estourei todo mundo Irmão Elemento, cara de pau Eu acho que a Belinha também é mais provável de estourar um cartãozinho aí Deixa de ser safado, cara A gente não compra em ti É, eles são famosos, tropinha Ganha cadiguinho aqui no correio A galera da minha live fala assim Abre o correio, chegou Aí Emblema Um emblema ainda Um emblema Aí eles abrem skin e 20 mil diamantes Não dá, tropa Não dá É verdade Quer dizer, às vezes não Bora pra próxima pergunta Quem é mais provável de chorar quando perde? A Bela A Bela Ela peida, ela chora A Bela viu o passarinho passando lá Que lindo, cara Como é que você chora desse jeito? Chorona, chorona Você é chorona? Ah, quem é? Ela jogou no do Joseph lá naquele dia Nossa Ela começou a chorar, mano Do nada Rapaziada, eu já falei O Joseph, galera Não, para, mano Não tem nada a ver, mano Galera, eu não gosto disso Eu não sou, sabe, de religiões, né Feiticeiras Eu sou evangélico, irmão Evangélico 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 Feiticeiras Só que assim Eu já vi o Joseph aqui na casa É uma criança do bem Ela está vagando A procura da sua mãe Do seu pai E ela vem aqui Ele dá um salve em mim Salve, irmão, irmão Dá hora legal Joga bolinha pra mim Joga de volta Aí eu estou fazendo live Às vezes eu dou um salve nele Ele fica embaixo da escada ali Ele fica na casa Outro dia ele foi buscar um copo d'água pra mim Ele veio buscar um copo d'água pra mim Brincadeira tem hora Não estou zoando O Joseph Eu fico sozinha aqui embaixo, irmão Vamos parar com essas coisas Espera aí É verdade, papilha Quem está chegando agora aí, mano Não está entendendo nada O Joseph é um espírito que vai aqui na casa, tá ligado? Já vi o Vulto Só que a Bela nunca viu Porque ela achou Quem é mais provável de ser banido? Uísque Por quê? Mas por quê, velho? É mesmo, mas por mais provável Não pode ser banho hoje em dia? Não Não pode? Apaziada, não vou explanar pra ele não acabar com a carreira dele Mas tá osso também Ele aperta o botão, já desce gelo Não, já desce gelo e dá cabo, dá um tempo O desafio, então, é o Mau Mau X1 comigo gravar nas mãos Ah, não Meu Deus, não acredito Desafio X1, f*** Desafio aceito, produção Desafio aceito Desafio aceito Ó, mal Lembrando que ele correu do desafio do X1 de sumô Agora, vamos ver se ele vai correr do... Lembrando que o X1 não vale a WM, tá, tropinha? Então, mano, vale a WM, já falou? Não vale a WM Até porque se vale a WM, né? Se vale a WM não dá, né, tropinha? Vamos respeitar também essa lenda, né, sim? Essa lenda aí Então, rapaziada, quem que é o X1 do Mau Mau e do Whisky aí, ó Comenta nos comentários Deixa o likezão e se inscreve no canal, hein, doidão Que tem vídeo todo dia, insano Glória Quem é mais provável morrer pro drop? Ele é... Tão pequenininha, mas pro drop... Eu já morri várias vezes pro drop, na verdade, eu não vou negar não Vamos pra próxima pergunta Quem é mais provável reclamar dos outros, mas não ajudar? Da Cruz, né, pai? Da Cruz não tá aqui não, mas é da Cruz É, reclama, mano Da Cruz é embaçado, família Reclama de tudo, não quer fazer nada, tropa A gente fala, meu, bagunça o cabelo dele Não, meu cabelo... Não, mano Ai, pai, parou Eu não fui fire, cara Não dá cruz, família, eu vou falar pra você Não vai dar, não Não dá Família, dá cruz Não dá, irmão, não dá Ele é jogador individual Não dá pra contratar Nem fodeu Olha, irmão Eita, pô Quem é mais provável ficar irritado por nada? Acho que é o Mau Mau Por quê? Caramba, eu sou rabugento às vezes, cara Eu fico irritado por nada, tipo... Nada É isso, mano Eu tenho TPM masculino, irmão Tá ficando doido? Isso só porque eu tava testando ele Próximo Agora esse aqui vai ser insano Quem é mais provável pegar o MVP? Whisky Whisky, por quê? Porque você joga com duas AW Apelão, 150, 150, 150 O cara só... Jogador caro Que? Jogador caro aonde, irmão? Só joga de AW Só joga de AW Dá uma Thompson Rapazada, peraí Pega esse close aqui O que você falou, Bela? Jogador caro Jogador caro? Não dá Ela quer de qualquer jeito conquistar o coraçãozinho dele É isso Então vamos lá Próxima pergunta Quem é mais provável de ganhar o Mundial? Mundial? É Ele... Eu por quê? Não, confio em você, amigo Você é bom Mas eu não vou ganhar o Mundial se vocês dois é emulador É verdade Não dá Maelen Maelen, então Só uma pra Maelen Rapazada, ó Pra quem não sabe, a Maelen já jogou Pro League E vai jogar de novo E vai ganhar o Mundial, não é? Opa, tá falando, Trope Então vou, pode Peraí, peraí Ele se treinar Treinar não treina Treinar não treina Quer ficar lá Dedinhos e não sei o quê? Não treina, Trope Não dá Treinar pra quê? Treinador não joga Treinador não joga Eita Uma doida Treinador não joga, Trope Então é isso Quem é mais provável de pegar o Mundial aqui Por ser mobile Insana Precisa em mira Maelen Quem é mais provável Gritar com os colegas de time Da Cruz Da Cruz, né, pai? Você nem ser colega de time É só você acordar aqui Três horas da manhã Você vai ver o Duentão jogando 4x4, né? Né? Você pode ir lá Não Você é muito nerd Não Para de subir Não dá Não dá É assim, ó Vou quicar Não, e ele fala assim Você é muito ruim Não dá Não dá, não dá Essa pergunta aqui É só pra pro player diferenciado Desconhecido Que joga no J1 Prime Com a tela quebrada Arrachada Que rasga os dedos Quem é mais provável De assumir o controle Em uma situação difícil Eu O Mauro descontrola tudo Parça Tá maluco Parceiro Quando tá na situação difícil De alta periculosidade Nós vamos atirar Tacar duas flechas Granada por cima Vamos sair de fininho Vamos sair de fininho Que flecha Não tem nem flecha no jogo Não tem mais flecha no jogo Não tem mais não? Você tá falando sério? Flecha ou flecha? Flecha, mano Flecha Ninguém usa isso Rapaziada Eu, minha opinião Eu acho Pelo fato de ser pro player Desconhecido Dá cruz, né pai? Eu acho Ou já é capitão Ah, não dá Tem que ser Zero títulos Zero Zero títulos É Quem é mais provável De ruxar Sozinho E morrer? Normal Certeza Aqui no seu Certeza Certeza? Certeza Certeza Tudo Ele ruxa Ele fica bravo Ele morre Cadê você, família? É brincade Que ruim Outra vez você faz isso Comprou, família Comprou Comprou Eu sou um jogador Muito calmo Estrategista Eu espero o momento certo Mentira Mentira Estão querendo queimar A minha imagem no frifa, família Não dá Que merda Próxima pergunta Agora é pra ver Quem é o aliado de verdade Quem que é? Ah, dá pra falar um Quem é mais provável De salvar o amigo? Quem que é o healer? Eu O quê? Como? Você, você fica de longe Atirando de radar Eu não salvo não Não salvo O cara cai no chão Ninguém chega perto Pra finalizar É verdade Eu não salvo Alguém salvei, alguém salvei Eu falo Colocar que a gente salva Faz escândalo Não salva Ela é trouxa Ela vai salvar E só se for Tá ligado Os caras lá da Editor Vai ter que cortar Ó, uma pergunta boa Não tá no termo Então vai Quem é mais provável De dropar o seu próprio colete Para uma mulher bonita No Free Fire Que maldade Você ficou comigo Whiskers Whiskers O que é isso? Nooooh Tá ligado É o famoso gado, né família A gada do Free Fire Dois gados no Free Fire Filma ali, editor Editor não É negado não, menino Filma esses dois gados É calúnia, tropa Calúnia, calúnia Eu tô casado Há 30 anos Que a vó dele Ele mete uma dessas Rapaziada Então é isso Terminamos aqui O quem é mais provável De Free Fire Com os manos aqui Se você gostou Deixa seu likezão Comenta aí embaixo Quem você quer Que a gente traga Para fazer o mais provável Aqui de Free Fire Beleza? Tamo junto É nóis E ó Fui Babar ovo, mano Porra Babar ovo, mano Se chutar Se chutar a boca do Vanquilho Eu sento os óculos Tá rolando